Fala, jovem! Tudo bem? Bom dia! Bem-vindo a mais um programa Fala, Jovem! Aquele programa para jovens é sobre educação. Afinal, o que é educação? Educação pode ter diversas definições. Mas será que existe uma definição universal? Para o filósofo grego Aristóteles, acreditava que a educação servia para preparar o homem em sociedade. Para Rousseau, a educação do homem começa no momento do seu nascimento, antes de falar e antes de entender. Para poder falar sobre esse assunto, ele está aqui, que é filho de nordestinos, sua mãe é dona de bar, seu pai cabeleireiro. E ele vai nos contar aqui um pouco sobre a sua trajetória e sobre esse tema um pouco, bastante complexo, digamos assim. Com vocês aqui, Ronaldo Silva. Ronaldo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rabir. Vai, conversa, vem. Enquanto a gente só tocava bola, só nós dois, em frente a um bar que tem lá na esquina, estávamos tocando bola e eu falando, nossa, minha mãe, ela estava toda alegre da reunião. Eu estava todo contente. Eu tinha 11 ou 12 anos. Eu não sei isso. Eu sei que eu estava na sexta série. Como eu faço aniversário em maio, eu não sei se já tinha passado o meu aniversário. Eu só sei que um camarada nosso, mais velho, estava ouvindo essa conversa, que é sobrinho do dono do bar lá. E aí ele falou assim, do que adianta você tirar essas notas boas na escola se você não vai poder fazer uma faculdade? Falou assim, com essa tonalidade. E eu ouvi aquilo e eu acreditei, eu acreditei em tudo. Não vai poder fazer uma faculdade porque sua mãe é dona de um bar, seu pai é um cabeleireiro. Até eu enxergo mais um pouquinho o celular e não lembro de mais nada sobre esse assunto. Eu só sei que na escola isso teve grande influência. Diminuíram os meus esforços e, consequentemente, os meus resultados. Mas nenhum professor percebeu para falar, não, o que está acontecendo? Você tem que minhas notas... No meu boletim, é claro, se eu pego meu boletim da sexta série para trás, eu tenho umas notas, da sexta série para frente, as notas diminuem. E eu não tinha percebido o que estava acontecendo comigo. Eu só sei que eu terminei o ensino médio sem vontade de fazer faculdade. Cara, chato. Foi, foi uma coisa muito triste. Quando eu estava lá no terceiro ano do ensino médio, aconteceram algumas coisas assim. Eu trabalhava numa empresa de shopping, uma vez, né? Aí a empresa entrou em falência, eu tinha a situação. Foi por causa da empresa. Eu estou mudando por causa da empresa que precisava de mim em outro horário. Aí eu pensei, se eu for reprovado, eu vou parar de estudar. Não vou terminar o ensino médio. Foi um desânimo total. Eu não estava com disposição para nada. Aí eu voltei na mesma escola, a empresa decretou falência de vez. Enquanto eu estava estudando de manhã, eu pensei, peraí, agora eu estou desempregado. Foi dia 30 de outubro a definição da demissão de todo mundo. Aí eu pensei, eu estou desempregado, agora eu vou ser reprovado também. Meu Deus. Não, não posso. Fui lá na escola que eu estudava, fui falar com a diretora. Diretora, aconteceu isso, isso, isso. Contei tudo para ela, o resumo da história da empresa e tal. Eu falei, agora se eu ficar lá, eu vou ser reprovado, eu preciso voltar. E ela falou assim, não sei se vai ter vaga. Ela poderia ter falado que não era possível naquela época. Talvez eu acreditaria. Mas para ela falar que não haveria vaga, eu percebi que ela não estava falando a verdade. Porque se eu havia saído naquela época, tinha vaga. Tinha ele caminhando pelo shopping e ele viu, precisa-se de office boy. Ele falou para mim, tem uma vaga lá. Inclusive eu fui no sábado de manhã para ver essa vaga. E aí eu comecei a trabalhar lá. Não fui eu quem vi, não fui eu quem fui atrás. Eu só fui porque ele colocou a pressão. Se o irmão mais velho fala que você fazia uma coisa, você tem que fazer, né? Eu era moleque, aí eu fui. Então assim, eu estava desempregado, não sabia o que fazer. Em total, sempre fui uma pessoa muito dócil. Qualquer pessoa conseguia iria me enganar. Ronaldo, vamos fazer tal coisa. Contava as histórias, eu acreditava. Aí o meu irmão estava no exército, Paulo. Ele falou assim, nós somos oito irmãos. Não falei isso ainda, né? Oito irmãos. Aí o irmão que é mais velho do que eu imediatamente, eu só tenho um mais novo. Aí ele falou assim, Ronaldo, vamos ali uma noite, um sábado à noite. Vamos ali? Falei, vamos. Eu não sabia para onde que era, não perguntei para onde que era. Só sabia que eu confiava nele. Ele falou, vamos, vamos, vamos. Fazendo nada, né? E aí, nessa caminhada que a gente foi, fui parar na igreja de ventista com ele. Falei, ele está me levando na igreja. Só que era uma festa. Um pouco, os irmãos estavam lá tocando violão, umas brincadeiras de roda lá, comendo pipoca. Enfim, estava uma diversão, né? O pessoal cumprimentou a gente, procurou conhecer. Convidou para a gente ir aos cultos. E aí eu percebi que eles estudam um livrinho, a lição da escola sabatina. Isso tudo é intuitivo. Você interpreta com o seu ponto de vista, com as suas experiências, eu interpreto com as minhas. E na hora da gente conversar, nós vamos detectar o que está errado na linha de interpretação, de raciocínio do outro. Só que um grupo de 10 pessoas, 12, 15, isso é muito legal. E aí, com o passar do tempo, o seu cérebro fazendo essa atividade, ele se desenvolve de sobremaneira. E aí, passei do ano 2001 até o ano 2006 fazendo isso. Em 2004, eu consegui arrumar um emprego. Também uma pessoa que abriu a porta para mim, né? Comecei a trabalhar. E aí, quando foi em 2006, a minha noiva falou, Ronaldo, vamos fazer a prova do Enem para ver o que que dá? Eu nunca havia feito a prova do Enem. Nunca havia feito. Nunca havia feito. E tinha terminado isso no médio no ano 2000. Agora, em 2006, vou fazer a prova do Enem. Seis anos depois. Seis anos depois e confesso que eu não tinha nenhuma expectativa. Não, só vou fazer porque a minha noiva falou para fazer. Nem havia estudado. Não, estudassem especificamente, não. A verdade é que, de vez em quando, aparecia alguma coisa de voluntários. Por exemplo, no Pio 12, eles, não sei se hoje funciona, mas tem um projeto para comunidades. Os alunos de lá, alunos do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio, eles dão aula preparatória para o vestibular. Eu frequentei algumas dessas aulas. Era uma vez por semana. Também teve um outro projeto de um pessoal aí, Educafro. Tem uma pequena contribuição que a pessoa dá. Pré-aula aos domingos. Também fui umas poucas vezes nesses lugares. Não acredito que isso daí tenha me ajudado tanto a me preparar. Porque, assim, era longe. Era um tempo muito distante. Eu não tinha uma motivação de ir por eles e estudar durante a semana. Então, no final das contas, eu acredito que o que me influenciou a estar bem preparado para o Enem era o fato de todos os dias eu estar estudando, estudando, estudando o texto da Bíblia, interpretando e depois discutindo isso daí. Entendi. O nosso cérebro gosta de desafios. A ciência mesmo diz que você aprende cada vez mais de acordo com a forma que você se dedica àquele conteúdo. Por exemplo, se eu apenas leio, eu sou capaz de absorver até uns 10%. Agora, se eu vou explicar para alguém, já aumenta para uns 30%. Se eu discutir com alguém, a pessoa que eu expliquei, ela não entendeu, não concordou com alguma coisa, eu tenho que mudar, reformular o raciocínio. Então, eu já aprendo mais. Eu já tenho uns 70% desse conteúdo comigo. Os percentuais, eu não tenho bem exatidão. Mas quanto mais você se envolve com aquele conteúdo, mais o seu cérebro se desenvolve a respeito de quaisquer conteúdos que ele tenha contado. Interessante. Aí, o resultado do ensaio sai, mas como eu disse, a minha mãe já voltou até mim. Vamos lá ver se consegue fazer uma inscrição no ProUni. Falei, vamos, né? Perco nada, é de graça. Não tinha nem verificado a nota. Não, não tinha computador em casa, não tinha celular. Nessa época, não tinha, cara. Fomos na casa de um vizinho lá, que era amigo dela. A situação não era fácil. Aí, fomos lá, pedi licença para ele. Ela estava mais à vontade. Eu não estava. Ela que mexeu no computador. Não, você não tem uma ideia. Eu só estava lá. Ela, você quer fazer o quê? Ele pode escrever para três disciplinas pelo ProUni. Você quer fazer o quê? Eu falava. Pensei, pensei. Eu lembrei que os meus irmãos, mais velhos do que eu, eles falavam assim, Ronaldo, como que escreve com ciência? É com dois S? É com SC? Eles tinham alguma dúvida de alguma palavra? E eles perguntavam como que escrevia. E eu sempre sabia, porque eu lia bastante. Mas aí, eu pensei assim, puxa vida. Então, eu sou bom em português. E aí, na hora de escrever para o ProUni, ah, eu quero fazer, então, letras. Coloca aí, porque eu sou bom em português. Mas o que eu ia fazer com letras, eu não tinha ideia também. Letras. Escolhe só uma e já era. Você tem que escolher três, porque você não sabe se a primeira porta vai abrir. Aí, eu fui, então, e escolhi, procurei psicologia. Porque na igreja, eu conversava com muita gente. Muita gente falava, você tem que ser psicólogo, você tem que ser psicólogo. Inclusive, o seu próprio irmão aqui, o Paulo Sérgio, acabou de mandar um abração. Abração, Paulo Sérgio. Ele está aqui, ó. Não sabe escrever com ciência hoje? Ah, o Paulo é professor de educação física também, né? Bastante estudioso. Abração, Paulo. Abraço, Paulo. Então, aí eu tinha que escolher, procurei psicologia. Nenhuma universidade próxima, porque eu estava dependendo de transporte público, não tinha nenhuma universidade próxima, pelo menos assim, Santo Amaro, uma região que desse para estudar de noite, você voltar para casa, que não fosse muito longe, não tinha nenhuma que oferecesse psicologia pelo ProUni, com o Bolsa 100%, que era o que eu precisava. Certo. Então, sem chance de psicologia, deixei de lado. Eu escolhi alguma coisa relacionada a serviço social, já que eu gostava de relacionar com pessoas. E a administração, porque todo mundo fala de administração. Também acha. Eu me inscrevi. Sim. Mas ainda bem que a minha primeira opção era a Letras, porque graças a Deus tinha vaga lá na mesa para mim. Me chamada para lá, eu também nem acreditava que ia acontecer. E hoje, tá aí, Paulo. É, mas olha só, entrei na faculdade em 2007, né? Certo. Com 24 anos. Nem em 2010, porque eu entrei no meio do ano. Aí, o que que aconteceu? Quando chega na metade do curso, um ano e meio, você tem que fazer estágio. Aí, eu fui fazer o estágio. Para eu fazer estágio, eu tive que abandonar o meu emprego, porque eu trabalhava num restaurante nessa época. Foi o serviço que eu entrei em 2004. Aí, em 2009, foi que eu estava com um ano e meio de faculdade, eu tinha que fazer o estágio. O horário que eu trabalhava no restaurante era das 7 às 4. Certo. Não daria para fazer estágio em horário nenhum, se eu continuasse no trabalho. Por isso, eu peguei o horário de manhã para fazer estágio, larguei o meu emprego e vim aqui para o Etelvina para fazer estágio. Para ser mais cômodo, eu moro aqui no Paraisópolis. Chegando no Etelvina, muita falta de professor. Muita falta de professor. Aí, eu acabei dando um jeito de fazer o estágio e ainda, algumas vezes, atuei como professor eventual. Certo. E professor eventual é aquele professor que o aluno não quer ver. É o professor substituto. Isso, exatamente. Sim, sim. Então, faltou o professor, os alunos pensam, é aula vaga, aula vaga. Mas o que acontece, estava eu lá, precisando de dinheiro. Sim, sim. Eu deixei meu emprego, estava casado, havia um ano, que eu casei no final do primeiro semestre da faculdade. Certo, certo. Aí, eu tentava passar conteúdo, tentava ensinar, né? Mas não faltava o professor de português. O professor de português, normalmente, é aquele que não fala. Aí, o que acontece? Os alunos falavam, eita, professor, de novo? Você não falta. Aí, eu, não, estou aqui para ajudar vocês, mas eu não posso começar uma coisa de português, porque o professor está aí, eu não vou atrapalhar o planejamento deles. Vamos fazer o seguinte, eu trazia propostas. Sabe aquela brincadeira de, o stop, que coloca o nome de filme? Então, eu fazia stop com eles, mas assim, para falar o nome de qualquer coisa, é substantivo. Para falar uma ação, um verbo, um adjetivo, um adjetivo que combinasse com aquele substantivo. Então, eu variava. Tinha alguns que gostam de estudar, que estavam interessados nisso. Mas tinha outros que ficavam lá indiferentes. Aí, até reclamavam, né? Ah, professor, ah, você de novo, vai fazer isso de novo. Aí, eu tentava explicar, você já sabe fazer isso? Já sabe o que é um substantivo? Ah, professor, me deixa eu quieto aqui. Ah, é, foi uma experiência muito frustrante. E quando eu terminei a faculdade, em 2010, eu não queria ser professor. Não queria ser professor? Não queria ser professor. Aí, os irmãos da igreja falavam, ah, por exemplo, o Ronaldo é professor. Tive alguma dúvida, pode chamar ele. Eu falei, não, pode chamar ele, mas ele não é professor. Eu estava desempregado na época, né? Eu falava, não, eu não sou professor. Ah, mas você fez faculdade, como você não é professor? Eu só fiz faculdade, eu não sou professor. É professor quem está atuando de professores. Mas, na verdade, eu não sabia o que procurar, o que trabalhava. Ah, que interessante. Aí, o meu irmão, esse que acabou de falar, o Paulo, ele tinha concluído a faculdade de Educação Física. E ele falou assim, Ronaldo, vai ter concurso do Estado aí, vamos fazer o concurso? Falei, vamos, né? Tipo, você fez a faculdade, não vai fazer. Então, eu fui para não levar pronto. Aí, fizemos a prova do Estado, mas eu fiz por fazer. Foi num domingo de manhã e deixei para lá o resultado, muito certo. Minha colocação era 2.700 e não sei quanto lá. Tinha mais de 2.700 pessoas na minha frente. Então, assim, eu não queria ser professor, então estava útil, agradável, certo. Estava tudo certo. Passados 8 meses, mais ou menos, eu estava indo passear com a minha esposa lá no interior. O meu irmão me liga e pergunta, Ronaldo, qual é a sua classificação no concurso? Eu tenho uma ideia, ele acompanhava no diário oficial, semanalmente, diariamente, não sei quando que é a postagem. Ele acompanhava lá, ele entrava e via classificação do número 1.000 até o 1.200. Ele ia acompanhando, e aí ele ficava na expectativa do Ronaldo estar chegando, e eu não sabia disso. Eu sei que quando chegou 2.000 e pouco, ele ligou para mim, Ronaldo, qual é a sua classificação? Eu falei, é 2.700, não sei se era 40, e a esposa dele comemorou lá atrás, uhuuu, por que ela está feliz? O que está acontecendo? Logo eu percebi que tinha saído a minha chamada. Interessados na educação, eu acredito que você vai se dar bem. Pelo menos experimenta, se não der certo. Falei, tá ok. Então, ele nessa palavra, experimenta, né? Falei, é uma experiência. Ele está dizendo que eu posso tentar e desistir, ele não vai reclamar se eu desistir, concordo. Aí, então, eu orei a Deus, eu falei, Deus, se o senhor quiser que eu seja professor, vai ter que ter vaga na EJA. Porque na EJA é um povo diferente, né? Um pessoal adulto, maduro, que já sabe melhor o que é da vida. Então, eu me descrevi lá, escolhi, pesquisei na internet todas as escolas EJA da nossa região. Campo Limpo, Grupli, Santo Amaro, e é claro, aqui do Paraisópolis, onde eu estudei, do Homero. Diversas escolas. Por ordem de preferência, o Homero era a primeira da lista e tinha outras seis, que agora nem lembro o nome. Aí, no dia da atribuição, um monte de professores. Um monte, é um salão enorme, tipo um ginásio. Estão todos os professores lá e vai chamando, né? Dois mil seiscentos e vinte, vinte e um, vinte e dois. Até chegar ao meio, eu falei, xixi, dá tempo de dormir. Meu Deus. Era muita gente. E eu só na expectativa, né? A professora que foi escolher, já escolheu a sexta da minha lista. Falei, é, se for desse jeito, eu não vou ter escola aqui pra mim, né? Porque eu não conheço as escolas. Eu só conheci as que eu pesquisei. Certo. Aí, eu não tinha colocado na lista a Eteovina e tal, a Maria Zilda, mas eu não tinha interesse nenhum. Eu tava traumatizado. Os alunos já tinham me ameaçado, enfim. Nossa. Uma experiência traumática. Meu Deus. Aí, quando foi a minha vez, a única escola das sete que eu tinha escolhido, separado, a única escola que tinha vaga era o Homero. Falei, nossa, Deus quer que eu seja professor mesmo, né? Tem essa vaga aqui. E aí, chegando lá no Homero, cada semestre eu vejo alguém que eu já conhecia na infância. Maravilha, né? Gente que me conhece pelo apelido, às vezes nem sabe meu nome. Ah, eu conheço sua mãe, conheço seus irmãos, conheço seu pai. Maravilha. Tem gente que às vezes eu nem conheço. Inclusive, tem até o André Dança, que é aluno, o melhor profe, que eu já estudei, nota mil, ó. Obrigado. Também já temos até uma pergunta aqui, ó. Margarida Silva. Com o avanço da internet no mundo, acha que o uso do smartphone na sala de aula atrapalha o professor? Olha só, essa é uma pergunta interessante. Veja só. Ah, nesse último semestre mesmo aconteceu uma situação, né? Nós estávamos fazendo a interpretação de uma música. Certo, certo. E apareceu a palavra ilusão. Ilusão. E eu tenho certeza que, se eu perguntar aqui pra você o que você pensa de ilusão, talvez não seja o que está escrito no dicionário, talvez não seja o que eu enxergo. Eu tenho certeza disso. Né? Aí, na classe, quando a gente está interpretando, não sei se você cresceu com esse mesmo trauma, o professor de português sempre tem a última palavra. É ele que tem razão. Sim, isso é verdade. Sim, sim. Aí, quando estávamos interpretando a música, eu deixei a seguinte questão. O que significa ilusão? Primeiro assim, quando vamos interpretar algum texto, nós temos que primeiro fazer o uso da compreensão. 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 O que significa aquela palavra? E depois a interpretação. Dentro de determinado contexto, o que ela significa. Então, primeiro compreensão, depois interpretação. Aí, para os alunos, então, como vocês compreendem ilusão? E aí, eles deram um palpite aqui, outro ali. A maioria fica em silêncio, com vergonha de errar. Falei, vocês não têm um celular aí? Pesquisa e vê o que o Google diz. Vai lá nos vocabulários, tem um monte de dicionário na internet. Pesquisa. Aí, eles foram e pesquisaram, né? Um falou uma coisa, outro falou outra. Aí, eu falei, pronto aí. Isso que é ilusão. Então, em determinados momentos, o professor pode mostrar aprendizado. E, normalmente, só usa ali para o Facebook, WhatsApp, Instagram. O professor pode mostrar para o aluno o amplo leque que pode ser o uso de um celular. Então, assim, ele pode ser útil na sala de aula se o professor tiver um planejamento em cima disso. Tipo, algum determinado aplicativo, ou um determinado site. Pesquisem e vejam o que diz aí. Veja, vocês vão pesquisar sobre, por exemplo, a ditadura. Vamos ver aí que informações que vocês viram aí que são contraditórias entre um site e outro. Coisas assim. O professor tem que ter um planejamento. Porque o aluno ficar usando o celular livremente na sala de aula acaba sendo de muita distração. Aí, atrapalha. Não é bom. Maravilha. Vimos que você também não se contentou apenas em se formar como professor de português. Você também é formado em educação física. Por que tomou essa decisão? Então, eu sempre ouvi assim, depois que eu entrei no Romero. Comecei lá em 2012. Você sabe que isso aqui não é para sempre, né? Não, o seu cargo é efetivo. Ao mesmo de ficar desempregado. Mas essa escola aqui, à noite, a EJA, talvez não exista para sempre. A tendência é que não existam mais alunos atrasados. Esse é o desejo do meu coração. Mas eu vejo essa realidade bem distante de se concretizar. Exato, né? Porque a cada semestre aparece mais gente. E tem muitos adolescentes de hoje que não são acompanhados pelos pais, não são estimulados, incentivados a estudar. E abandonam a escola já pensando, eu vou fazer na EJA porque é menos tempo. Alguns têm necessidade por causa do trabalho, mas outros não. Só pela dificuldade do ensino regular de ficar um ano inteiro ali com aquela frequência, eles optam por deixar de fazer para entrar na EJA. E aí, então, eu pensando assim, então, se um dia a EJA pode acabar, em 2013, ao longo do ano, eu pensei bastante nesse assunto. Conversei com a minha esposa, conversei com o meu irmão Paulo, que é professor de educação física. Ele falou, cara, você podia fazer faculdade de educação física. Eu sempre brinquei com ele, você é o dano da bola. É o professor mais inteligente que tem. Porque ele é o professor querido. Então, quem escolhe fazer educação física, eu brinco, é mais inteligente que os outros. Porque os outros escolhem bater cabeça, né? O aluno, às vezes, não quer aprender. E aí, então, eu falei, estou com o tempo livre, não quero dar aula em faculdade. Porque eu poderia fazer uma pós-graduação, mas eu pensei, não, eu quero trabalhar com um novo público. As crianças, vai ser legal. Então, eu vou fazer educação física, sim. E aí, procurei uma escola perto de casa, porque eu não queria voltar da escola tarde, que eu saio do homem era 11 horas, dormindo tarde, acordar cedo para ir para longe. Eu queria estudar de manhã, porque de tarde ficaria inviável. E aí, então, eu procurei uma escola bem mais perto de casa, a faculdade. E tem um aluno IP ali pertinho do shopping Morumbi. Falei, vou para lá. Me inscrevi. Não precisei fazer o vestibular, porque eu já tinha feito a faculdade. Faz como se fosse transferência pelo aproveitamento das matérias que eu já fiz. Com letras, eu poderia agora eliminar essas matérias na educação física. Aí, me inscrevi. Estou lá nas primeiras semanas. A minha esposa, essa mulher é fantástica. Ela olhando lá na internet, ela viu o bolso da escola da família. Quando eu cheguei em casa um dia, na faculdade, ela falou, ó, escola da família aqui, será que você não consegue essa bolsa? É um programa só para professores, é isso? Não, não. Esse é um programa do governo federal. Certo. Que dá... Não, eu acho que ele é estadual. Federal é o problema. O estado de São Paulo, ele concede bolsas de estudo para quem atua numa escola estadual como educador universitário. Entendi. Então, o que que acontece? A escola é aberta aos domingos. Certo. No Homero funciona isso. Plínio Negrão, que é ali na região de Santo Amaro. Diversas escolas. E aí, ele está pagando o semestre de vida. Interessante. Eu falei, puxa, que legal. Quando começou esse programa, não era assim. Tinha que ir sábado e domingo. O horário era um pouquinho diferente, entendi. Mas era mais puxado. Agora, não. O aluno vai ou sábado ou domingo. Aí, eu me inscrevi para eu ir aos domingos. Eu falei do Plínio Negrão, porque foi a escola que eu fui escolhido. Certo. Porque a gente também escolhe três opções de escola, igual que você quer atuar. Eu escolhi o Homero para ser mais perto de casa, mas não tinha Vagano Homero quando eu me inscrevi. Tinha o Plínio Negrão. Aí, eu fui para lá. Experiência muito boa, viu? E as crianças vão para a escola brincar com seus pais. Muito legal. Interessante. E ainda assim, estava pagando a faculdade. Certo. Pagando só, brincando. Caralho, que maravilha. Vamos lá, então. Tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que tem duas. Vamos lá. Tem algum ainda sonho que não realizou? Quando eu me casei, eu estava com poucas condições financeiras. Eu trabalhava num restaurante e eu não ganhava bem no restaurante. Eu cheguei até algumas vezes a reclamar com os meus patronos. O trabalho que eu fazia era muito puxado e eu precisava, merecia ganhar mais pelo que eu fazia. O meu salário era o mesmo salário, não menosprezando o serviço de um faxineiro. Ninguém me entenda mal. Mas o meu salário era o mesmo salário de um faxineiro que entrasse naquele mesmo mês para trabalhar. Ele ia ainda aprender o serviço, ele ia conhecer o sistema da empresa e ele ia ganhar o mesmo tanto que eu, que já trabalhava lá há mais de dois anos, tinha responsabilidade com diversas áreas, diversas coisas. Eu era responsável, por exemplo, se estava acabando algum produto. Se acabasse, ia ser responsabilidade minha, porque eu não fiz o pedido, eu não olhei. E alguém que estivesse entrando para fazer um serviço mais simples, ia ganhar o mesmo tanto que eu. Então eu ganhava pouco, consegui juntar um dinheiro e consegui comprar uma casa barata. Eu tive que pegar um dinheiro emprestado com um amigo e com outro amigo ainda. Uma casa baratinha que eu consegui comprar. Naquela época, isso já faz dez anos, né? Então hoje ela vale bem mais do que foi naquela época. A Silvana diz aqui, profissão maravilhosa, temos que reconhecer que sim, um professor, não somos nada. Parabéns, prof. É, realmente, professor, a gente costuma, tem gente que gosta de ver as férias do professor, né? Tem gente que gosta de ver o professor, ó, tem duas férias no ano, mas não vê também quem trabalha fora da escola. Entendi. Que profissional que trabalha fora do emprego, né? Quando eu trabalhava no restaurante, eu trabalhava bastante lá, mas quando dava quatro horas, que eu tirava o uniforme, não lembrava de mais nada. Quando eu saía sexta-feira, por exemplo, sábado e domingo, eu estava esquecido de tudo que acontecia no restaurante, não tinha preocupação nenhuma. Agora, como professor, o que eu estou fazendo no horário que eu não estou na escola? Estou preparando aula, estou corrigindo o trabalho, estou corrigindo redações, estou pesquisando coisas para explicar, para inovar nas aulas. Então, o professor, se ele quiser fazer um bom trabalho, ele precisa ser muito dedicado fora da aula, fora da sala de aula. Entendi. Então, não é uma profissão para poucos, né? Não. Quem é preguiçoso e escolhe essa profissão, acaba tendo problemas, né? Porque os alunos percebem, o professor não está sendo dedicado, o professor não está fazendo o melhor. Então, a lista de acusações que acontece. Uma coisa que você acabou mencionando também sobre alunos indiferentes, e o que a gente vê hoje, até atualmente na mídia, são agressões de alunos a professores dentro de sala de aula. Você já lidou com tal situação e como se prevê com isso? Então, o professor tem que ter consciência do seguinte, não pode bater de frente com um aluno. Certo. A gente não sabe a experiência do aluno, sabe o que pode acontecer. Então, isso me deixou traumatizado. Então, o ideal é o professor tentar evitar essas coisas, se esquivar ao máximo. Vai parecer covarde ao lado de alguns, mas é melhor ser um covarde mesmo. A Andressa Silva, que colocou aqui, de todas as profissões que poderia escolher, por que decidiu ser professor? Então, a verdade, como eu já falei no começo, né? Quando eu fui me inscrever para o ProUni, eu não sabia o que escolher. Não sabia o que escolher. Eu não sabia o que escolher. E eu tenho muito de dicas. Nunca faltou nada. Nós tínhamos além, além do necessário. Por exemplo, nós ficávamos ali numa creche, no Sesc, Fazendinha, Sítios. E na escola também havia os passeios. Nunca deixei de ir a um passeio. Meus irmãos também. Chegava o pai, vai ter passeio tal dia e é tal valor. E ele tinha esse dinheiro. Um homem muito organizado, um homem muito dedicado à família. Então, eu agradeço muito ao meu pai e à minha mãe que, se eu conseguir chegar aqui, por causa deles. Maravilha, cara. Uma coisa que também é impossível não mencionar é sobre a valorização do professor aqui no Brasil. através de pesquisas mundialmente, foi detalhado que a valorização do professor aqui no Brasil está das piores do mundo. Como você vê isso? Olha só. Acabei percebendo que eu não terminei de responder a pergunta. Por que eu escolhi ser professor? Então, a princípio eu não escolhi. Mas depois eu fui escolher outra faculdade e eu escolhi ser professor de educação física. Certo. Por que eu escolhi ser professor? O professor, a gente querendo ou não, nós olhamos para o professor com um olhar diferente. Se um colega de classe falar, olha, isso é dessa forma, a gente tem dúvida. Mas se o professor falou que isso é dessa forma, a gente acredita nisso e parece que até morri. Nossa. É difícil a gente contestar o que o professor fala. É verdade. Raramente a gente chega nessa situação. Falar, Ronaldo, quem é Ronaldo? Agora, quando eu chego na escola como professor, nossa, é um carinho que as crianças têm. O professor parece um super-herói. Então, assim, eu não sou um super-herói, mas por que eu puder ajudar essas crianças, eu vou ajudar. Tem muitas crianças que precisam da nossa ajuda, de uma palavra que se acham. É verdade. Agora, repete a pergunta, por favor. Feito uma pesquisa mundialmente, os professores aqui no Brasil estão, tipo, o Brasil é um dos piores países com valorização de professores do mundo. Como é que você vê isso? Olha só. Sendo o professor, no caso, né? Existe um ditado, né? A grama do outro é sempre mais vida. Certo. Sabe? A grama do outro é a grama do outro. Eu tenho que viver a minha vida aqui, a minha realidade. Eu não tenho que ficar olhando para o que os outros vivem como se fosse o ideal que eu tenho a alcançar. Entendi. Porque eu tenho que trabalhar com o material que eu tenho, o que eu tenho na mão, o que eu posso fazer com isso. Aqui, por exemplo, eu estou trabalhando na comunidade de Paraisópolis, especificamente na Escola Homero. Quem são os meus alunos? O que eles viveram? Cada aluno é um aluno diferente. A gente lida. Tem muitas histórias lá, marcantes, de professores que foram corajosos para mudar a realidade de comunidade. Então, assim, não é só no Brasil que tem problema. E qualquer problema tem que ser lidado individualmente. Como que eu lido com essa situação de uma classe, de cada aluno especificamente. Então, não dá para pensar assim, ah, lá é melhor do que aqui. Se lá é melhor, tem as suas razões passadas. Não dá para a gente voltar atrás. Então, o que eu posso fazer hoje para que um dia seja igual lá? Mas eu não preciso ficar olhando o meu resultado em comparação com o que tem lá. Eu tenho que olhar o meu de agora em relação a ontem. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. E cada dia eu tenho que tentar ser melhor. É assim que eu enxergo. É assim que eu procuro trabalhar a cada dia. A professora Betanha Porto, de Minas Gerais, também acha ruim as questões de todos os professores em geral. Concorda com a opinião dela. Ela acha ruim o quê? Ela também acha ruim as questões de todos os professores em geral. Acho que ela está se baseando na parte da valorização dos professores. Ah, sim. Realmente, o professor, de uma forma geral, ele não é valorizado. Mas você pode ver também que há muitas pessoas, hoje ainda na sala de aula, que falam eu quero ser professor. Se preocupa com o professor. Verdade. Em todos os lugares tem gente do bem e gente do mal. Por exemplo, lá fora, muita gente olha, eita, olha, a diferença aí nesse caso, eu acredito que não está nas escolas. Porque a educação, ela não é apenas da escola. Certo. É um papel da família. Então, se a família acompanha o aluno, estimula ele, tem lição de casa, filho, vai passar umas horas aqui estudando. Depois da escola, de tal hora até tal hora você vai brincar, de tal hora até tal hora tem aquela programação. Normalmente, as famílias de classe média têm isso. Eles, além de estudar na escola particular, que fica mais tempo na escola, eles ainda têm os pais, uma estrutura familiar que ajuda que eles tenham interesse por isso. Entendi. Porque eles têm diversas coisas, têm programas de diversão diferentes. Já quem estuda na escola pública, por exemplo, ah, um aluno que estuda de manhã aqui, no Eteu Vinha, no Marias Vila, no Momento, ele vai para a escola e ele volta. Às vezes os pais, Deus dará, faz o que quer da vida. Finalmente, ele não sabe o valor do estudo enquanto ele é criança. Entendi. Já os de classe média, eles têm uma babá, tem alguém que cuida deles, tem alguém ali vigiando o que eles vão fazer. Verdade. Esse tutor faz toda a diferença. Eu acho que mais diferença do que estudar na escola pública ou particular. Porque depois que a pessoa estuda na escola pública, com a dos adultos, temos um amigo que hoje ele está fazendo USP, educação física na USP, e ele estudou em escola pública e ficou um tempo fora da escola comum. Ele é da minha idade, entrou acho que dois anos atrás na USP. Então, assim, é a questão de como você se dedica. Depois de adulto, ele resolveu estudar, no caso, ele fez muitos simulados, muitos, dedicando-se ao estudo e depois fazendo simulado na internet, simulado, simulado, preparando o cérebro dele para fazer aquilo. Então, não é tanto a escola que faz diferença, mas é a família. Que maravilha. E aqui foi o nosso tema hoje sobre educação. É a frase que quando a vida te der um limão, você faz uma limonada. E hoje vimos que o professor Ronaldo não se contentou apenas com a limonada, decidiu plantar a sua semente e poder crescer o seu limonada e poder plantar, colher as suas frutas. E quero agradecer aqui ao professor Ronaldo. Muito obrigado. Muito obrigado a isso. Foi uma entrevista maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado, Rabir. E quero agradecer aqui a todos também que estiveram aqui, que mandaram suas perguntas. E se você tem algo a dizer, então fala jovem. Então, quero que vocês aqui, tipo... A gente tem uma plataforma no YouTube também, que chama o programa Fala Jovem. E o programa será sempre todas as sextas-feiras, às 10 da manhã, com convidados diferentes, com assuntos diferentes. Então, quero agradecer a cada um de vocês por estar fazendo esse projeto aqui, tipo, da continuidade. E fico muito lisonjeado de fazer parte dessa equipe. Rabir, eu poderia falar uma coisa a mais? Você fica-se à vontade, que é o seguinte. Quem vive numa comunidade, normalmente pensa assim, quando eu terminar o ensino médio, eu preciso arrumar um emprego para depois ajuntar um dinheiro e, então, fazer uma faculdade. Certo, certo. Muitos, muitos mesmo têm esse pensamento. Por causa de não ter dinheiro, não vai poder fazer faculparo para abrir essas portas. Por exemplo, através da porta que o Enem abre. Verdade. Você tem no ProUni um aliado e as próprias universidades, hoje em dia, as universidades particulares, elas podem te dar bolsas de 50, 70, 80, até 100% pela sua nota do Enem, dependendo da sua nota do Enem. Se você não conseguiu a inscrição do ProUni, você pode fazer a inscrição direto pelas universidades. E tem ainda também esse projeto da Escola da Família. Estou falando do ProUni, da Escola da Família, porque foram dois que eu participei. Mas existem outras portas. Sim, tem o CES, tem o SISU. Então, assim, precisamos sonhar. Verdade. Sonhar alto, porque sonhar alto e sonhar baixo têm o mesmo preço. A diferença está no mesmo estado. Então, tem que sonhar alto. Tem que sonhar alto. É até interessante falar, porque um dos objetivos de criar esse projeto, o Programa Fala Jovem, foi justamente trazer pessoas como você, com uma história de vida extraordinária, para poder mostrar para o próximo, para alguém que está ouvindo, para alguém que não tem expectativa nenhuma no futuro, que é sim possível crescer. Então, você relatar toda essa sua história, essa sua caminhada, eu também posso. Então, esse é um dos objetivos do Programa Fala Jovem hoje em dia. Que bom. Então, parabéns pelo programa. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos e muito obrigado. Nos vejo na próxima terça-feira. Então, Tchau.